Então, a gente vem falando, principalmente baseado no ciclo de Carnot, que em uma máquina que opera em etapas adiabáticas e isotérmicas, uma máquina, então, a gente imagina uma máquina como completando um certo ciclo em termos das variáveis termodinâmicas, vou falar aqui pressão e volume como usualmente para simplificar, mas poderia ser quaisquer variáveis termodinâmicas, uma máquina operando em um certo ciclo poderia ser representada como uma máquina Carnot equivalente. Eu vou desenhar aqui várias isoternas e várias adiabatas. Aqui o desenho não ficou muito bom, evidentemente as curvas não podem ser horizontais, mas, enfim, para o argumento funciona. A gente tem infinitas curvas isotérmicas e adiabáticas, então, eu sempre poderia aproximar o meu ciclo que está aqui em azul com uma sucessão de isotermas e adiabatas tão próximo do meu ciclo real quanto eu queira. Então, eu sempre posso representar um ciclo real por um ciclo Carnot equivalente. Por que o ciclo Carnot é tão importante? Porque ele sendo construído em termos de isotermas e adiabáticas, ele é o ciclo mais eficiente possível. Todos os outros ciclos vão ser menos eficientes que o ciclo de Carnot. Então, o ciclo de Carnot estabelece um limite de eficiência para qualquer ciclo termodinâmico. A gente viu que, então, operando entre dois reservatórios de calor, a gente tinha uma coisa desse tipo. Vou usar a notação que a gente falava antes, chamar de reservatório quente e frio, só para ficar óbvio quais são os dois reservatórios. Então, a gente tentando generalizar isso, a gente imagina que fazendo uma sucessão de ciclos, a gente teria uma coisa desse tipo. Ou ainda, na etapa I, o calor transferido sobre a temperatura da etapa, a soma de todos. E aqui eu estou sempre falando num processo reversível. E daí eu tenho a igualdade. Bom, se a gente pensa em processos infinitesimais, a gente podia escrever alguma coisa desse tipo. Reversível. E como eu estou falando num ciclo, uma integral num ciclo fechado. Esse é o chamado teorema de Clausius. A gente vai tentar transformar essa ideia no conceito de entropia e discutir o que isso significa. Nota que aqui a igualdade é porque o processo é reversível. Eu estou tentando explicar, então, em duas, três aulas, um conceito que levou algumas décadas para se estabelecer. Quer dizer, parecia pertinente que essa soma num processo reversível era sempre igual a zero. Nos processos irreversíveis, ela tendia sempre a aumentar. e daí foram se desenvolvendo as ideias até que se chegou no conceito de entropia. Então, muito mais tarde, o Boltzmann relacionou essa entropia de Clausius, digamos assim, com a entropia calculada a partir da multiplicidade de cada um dos estados possíveis dentro de um sistema termodinâmico. A gente vai voltar a falar sobre essa outra abordagem e é muito interessante como as duas convergem na mesma ideia da entropia. Bom, então, se eu tenho um processo, vou falar aqui inicial e final, ligado por um caminho termodinâmico qualquer, quer dizer, eu levo o meu sistema de um até o outro através de uma sucessão de variações termodinâmicas das minhas variáveis de estado pertinentes. Pelo teorema de Clausius, eu vou ter que, nesse ciclo fechado, que é a trajetória R1, R2, essa soma vai dar zero. Então, se eu vou de R1 através de R1 de I a F, mais no caminho R2 eu vou de F até I, isso me dá zero. então, isso está querendo me dizer, eu posso inverter aqui os limites da integração, isso passa para o outro lado, fica negativo, isso está me dizendo o seguinte, se eu vou de I a F pelo caminho R1, é a mesma coisa que eu ir de I a F pelo caminho R2. A integral dessa quantidade independe do caminho. Então, essa integral independe do caminho. Se ela independe do caminho, ela só depende de I e F. ou seja, do estado inicial e do estado final. Uma grandeza que só depende do estado em que o sistema está é uma variável de estado. Então, parece haver aqui uma definição mais importante do que é de calor ou de temperatura independentemente. Nota, o calor não é uma variável de estado. Essa trajetória termodinâmica pode ter uma transferência de calor diferente dessa. Eu não posso inclusive dizer, olha, certo sistema termodinâmico tem tal quantidade de calor. não é correto porque o calor é simplesmente uma transferência de energia que acontece durante um ciclo ou durante uma trajetória termodinâmica. mas pelo que a gente pelo raciocínio que a gente está desenvolvendo aqui essa quantidade aqui é uma variável de estado. Certo? Então, a gente vai poder estabelecer né, então se é uma variável de estado a gente vai poder estabelecer um significado mais importante do que simplesmente do calor ou da temperatura independentemente. né, então justamente se eu estou dizendo que só depende do i e do f isso aqui pela definição né, da integral eu vou chamar essa variável de estado como entropia representada por s e ela está relacionada então simplesmente ao estado i e f bom então aqui de novo a igualdade então um elemento diferencial de entropia é dado por isso eu estou botando o r aqui para indicar que é reversível bom vamos pensar um pouco na eficiência das máquinas térmicas certo porque justamente esse assunto surgiu porque se queria melhorar a eficiência das máquinas térmicas e se e parecia que havia um um limite né para a eficiência que se podia alcançar nas máquinas térmicas né bom a gente sabe que a eficiência de uma máquina reversível é sempre maior que a eficiência de uma máquina irreversível né eu poderia botar maior igual para quando a máquina irreversível está atingindo está trabalhando um processo que é quase reversível né mas eu posso vou deixar o igual aqui maior igual mas lembrem que o igual é só quando esse processo se tornar reversível essa máquina então como a gente tinha falado ela opera entre dois reservatórios de calor um frio um quente né na nomenclatura que a gente está usando e eu tenho o calor saindo daqui vindo para cá parte dele se transformando em trabalho eu chamo isso de calor quente calor frio né é meio estranho falar assim mas é só para deixar claro que está associado com reservatório quente reservatório frio e justamente a eficiência me diz aqui eu tenho o seguinte isso mais isso é isso né esse calor que sai daqui se transforma em trabalho e em calor perdido então a minha eficiência que é quanto eu consigo realizar de trabalho em comparação com quanto eu gastei de energia digamos assim da fonte quente vai ser então eu consigo escrever essa equação de novo eu consigo escrever agora então vou carregar o r e o i em todos que evidentemente simplifica para isso e agora então se eu quiser escrever só esse termo a igualdade se inverte e a gente lembra ainda da outra da outra aula aqui para o ciclo de cartão então eu posso escrever assim e ainda então finalmente de novo generalizando para uma sucessão de muitos ciclos e etapas infinitesimais eu poderia dizer então que a soma de cada uma dessas quantidades ao longo de todo o processo e daí então numa sucessão de etapas infinitesimais que é o teorema do cláusus então vamos tentar explorar o significado do cláusus primeiro o aumento da entropia de novo vou pensar entre dois estados A e B que são conectados por dois processos diferentes um irreversível o outro reversível aqui a setinha está errada eu vou de A para B por um processo reversível eu volto de B para A por um processo reversível então o teorema de cláusus está me dizendo menor que zero lembra que a igualdade é quando o processo é reversível então se nesse ciclo tem que dar zero o que é meu ciclo meu ciclo é de A até B pelo reversível voltar de B até A pelo reversível e essa soma que é essa tem que dar menor ou igual a zero agora aqui eu posso passar isso para o outro lado vai ficar negativo troco os sinais de integração fica positivo então eu obtenho o seguinte bom o que que é essa grandeza que está aqui ela é aqui é o processo reversível então ela é justamente B menos SA certo então eu poderia escrever que a mudança na entropia SB menos SA é sempre maior ou igual que isso eu poderia ter feito o mesmo argumento num ciclo num processo infinitesimal então eu teria aqui ao invés de delta S DS e aqui ao invés da integral simplesmente é diferencial eu poderia escrever então e de novo a igualdade se estabelece quando é um processo reversível então num reversível bom num sistema isolado então a gente estabeleceu uma desigualdade fundamental para o nosso estudo que é a que envolve a entropia num sistema isolado a gente vai ter esse resultado a entropia só aumenta ou permanece nula se os processos que estão acontecendo no sistema são todos reversíveis isso significa que na medida que o sistema evolui para o equilíbrio a entropia vai para o máximo e justamente o o estado de equilíbrio é aquele em que a entropia é máxima certo então é difícil estabelecer agora no meio de todo esse formalismo o quão importante é esse resultado porque lembra que a gente deu alguns exemplos vou trazer alguns exemplos rapidamente imagina que eu tenho um recipiente em que eu ponho uma gota de tinta em que eu ponho uma gota de tinta e daqui algum bom tem duas situações certo e eu pergunto qual das situações aconteceu antes ou da onde para onde que o sistema evoluiu de A para B ou de B para A vocês vão me responder prontamente que de A para B porque vocês nunca viram o sistema evoluir dessa situação para essa a energia do sistema em A pode ser idêntica à energia do sistema em B então ele não evoluiu para cá porque é uma situação de menor energia o que que fez o sistema o que que faz o sistema vir daqui para cá e não daqui para cá né porque que que isso é espontâneo e porque que isso não é espontâneo a gente tem a resposta agora aqui na entropia ainda não está claro como que essa entropia que a gente está falando de calor se associa com essa entropia de desorganização né que é o que está acontecendo aqui né e porque que esse estado aqui pode vir desse e não o contrário simplesmente porque quantos quantos estados diferentes da tinta espalhada eu poderia desenhar aqui uma infinidade deles e quantos estados da tinta toda concentrada num ponto eu poderia desenhar só um então existem muito mais estados da tinta espalhada do que da tinta concentrada então poderia acontecer de por um acaso todas as partículas de tinta num determinado momento se movimentarem na mesma direção porque elas estão sofrendo movimentos aleatórios poderia acontecer delas se movimentarem na mesma direção e daí de um instante para o outro eu olhar para o copo e está toda a tinta concentrada num ponto de novo isso é possível é só que é terrivelmente improvável porque eu precisaria de uma condição em que um conjunto muito grande de partículas tem um certo comportamento coerente e quanto maior o número de partículas mais improvável que isso aconteça então o fato de que as partículas não se concentram de novo no canto do recipiente é simplesmente um resultado probabilístico é muito improvável eu teria que esperar muito mais que a idade do universo para que isso acontecesse mas não é impossível mas então quem estabelece essa direção digamos assim da evolução dos sistemas físicos são duas duas variáveis importantíssimas a energia que tende ao mínimo a gente observa que os sistemas sempre evoluem para um estado de mínima energia e a entropia que tende ao máximo nota que com o que a gente conhece de mecânica e sem levar em conta a entropia o que a gente conhece da primeira lei não nos permite explicar esse comportamento parece que as coisas são simétricas e na mecânica as coisas são simétricas quando eu estou falando de uma partícula eu tiro eu tiro uma foto de um projétil eu posso bom eu tenho a foto de um projétil eu não sei o que aconteceu com esse projétil se ele está vindo daqui para cá ou se ele está vindo daqui para cá porque a situação é totalmente simétrica no tempo se eu jogo o projétil daqui para cá ele chega aqui com essa velocidade se eu inverto essa velocidade ele vai voltar a cair exatamente no mesmo lugar desconsiderando atrito e outros efeitos que produzem calor e por isso precisariam envolver a termodinâmica então na mecânica a maioria das questões é simétrica no tempo na termodinâmica não começa a ficar muito claro de que existe uma simetria não só temporal uma simetria temporal mas com relação a disponibilidade de energia quando a energia se transforma em calor ela está em um estado que ela já não é mais tão disponível a gente vai falar um pouco mais sobre isso mas enquanto que a energia na forma de trabalho ou de energia potencial ela está totalmente disponível no sentido de que eu posso transformar toda ela em calor e voltar o meu sistema ao estado inicial quando a energia se transformou em calor quer dizer em movimento aleatório das moléculas eu não consigo mais transformar toda essa energia em trabalho e aqui está uma das respostas que a gente estava procurando de por que que eu consigo transformar todo o trabalho em calor mas por que que eu não consigo transformar todo o calor em trabalho então vamos ir um pouco mais adiante e daí a gente começa a pensar em como interpretar o que a gente já conhece em termos da entropia um exemplo importante o fluxo espontâneo de calor eu tenho então um sistema e uma vizinhança estou representando aqui por dois blocos e os dois juntos compõem o universo termodinâmico e agora o meu sistema está a uma temperatura T2 a minha vizinhança está a uma temperatura T1 e eu quero saber por exemplo qual dos sentidos é possível espontaneamente que haja fluxo de calor daqui para cá eu vou supor que o meu sistema está a uma temperatura maior que a vizinhança e lembrem da nossa convenção quando o calor está saindo ele é negativo quando o calor está entrando no sistema ele é positivo o nosso foco é o sistema bom no universo eu preciso que a entropia o teorema de Clausus me diz que a entropia vai ser sempre crescente então uma variação de entropia vai ser positiva isso aqui é a entropia do sistema mais a entropia da vizinhança isso tem que ser positivo o universo está por definição isolado bom a entropia do sistema é a quantidade de calor perdida então eu vou botar o módulo para ficar claro que eu estou sinalizando então o sinal negativo aqui indicando o fluxo está saindo o calor do sistema e a entropia da vizinhança é o mesmo de que só que dividido por T1 bom se flui calor de T2 para T1 o T2 perde entropia o desculpa o T2 o sistema perde entropia a vizinhança ganha entropia como o T2 é maior que T1 a entropia que o sistema perde é menor do que a entropia que a vizinhança ganha e no balanço total certo existe um aumento de entropia do conjunto e por isso que essa que esse processo de fluxo de calor é espontâneo vamos colocar isso mais claramente então a variação de entropia desse universo vai ser o DQ vou colocar em módulo de novo para não ter confusão com o sinal 1 sobre T2 nota se T2 é maior que T1 esse termo é menor que esse e então isso é maior que 0 logo quando T2 todo o argumento que a gente está construindo é que se T2 é maior que T1 e sai calor de T2 para T1 quer dizer a única mudança que está tendo no universo todo é fluir calor de T2 para T1 essa mudança essa transferência de calor produz uma variação na entropia que é positiva então nota que isso explica em parte da maneira como a gente está colocando porque que essa transformação é espontânea e porque que a transformação inversa não seria espontânea porque a transformação inversa produziria uma variação de entropia negativa ela só seria possível se em outro lugar externo houvesse um aumento de entropia ainda maior que aquele que eu estou diminuindo aqui ou que isso acontece quando eu injeto trabalho no sistema então por que que a energia flui espontaneamente de T2 para T1 da maneira como a gente está colocando aqui porque isso aumenta a entropia do conjunto quem está perdendo calor tem a sua entropia diminuída quem está ganhando calor tem a sua entropia aumentada mas como a entropia depende do inverso da temperatura e o DQ que saiu de um foi absorvido pelo outro o que o sistema perde de entropia é menor do que a vizinhança ganha de entropia vamos tentar fazer uma interpretação um pouco mais livre e mais física da questão toda o que que significa talvez a maneira como eu não consigo obviamente eu não consigo pensar numa maneira melhor de definir essas quantidades porque elas são resultado de muito trabalho e pensamento em cima delas mas nota que o calor e a temperatura tem coisas bastante em comum o calor é a energia que é transferida e que vai proporcionar movimento térmico que é movimento desordenado das partículas e que vai se refletir na temperatura então o que a entropia está dizendo o que essa razão aqui está dizendo é quanto que um excesso de movimento térmico de movimento desordenado é comparável vai produzir num sistema que está a uma determinada temperatura então se eu transfiro ou uma mudança uma transferência de energia num sistema vou botar assim que está a uma alta temperatura não produz muita modificação em comparação com a mesma transferência de energia num sistema que está a baixa temperatura se eu transfiro uma quantidade de calor eu vou dar alguns valores absurdos só para a gente pensar eu transfiro um joule para um sistema que está a 500 kelvin esse um joule de movimento aleatório tem um efeito se eu transfiro um joule para um sistema que está a 2 kelvin esse um joule pensa que os dois sistemas são idênticos esse um joule para o sistema que está a 2 kelvin vai ter um efeito imenso porque já existe muito pouco movimento térmico lá naquele sistema a 2 kelvin em comparação com o sistema que está a 500 kelvin então o que a entropia está me dizendo é isso por isso por isso que o que quando o sistema que está mais quente a uma temperatura maior perde uma quantidade de calor essa quantidade de calor aqui tem uma relevância menos importante que essa mesma quantidade de calor quando entra aqui justamente porque essa vizinhança aqui está a uma outra temperatura menor que essa e é isso que a gente está medindo com a entropia então bom a ideia vai muito mais fundo que isso vai muito além mas então só para a gente tentar entender o que que essas razões aqui estão nos mostrando por que que essa razão do calor pela temperatura se torna tão importante então o que a entropia representa uma as várias coisas que ela representa ela é por exemplo uma medida de irreversibilidade porque através da análise da entropia a gente consegue ver se um processo é irreversível ou não se ele é espontâneo ou não então em certo sentido ela mediza a direção de evolução dos processos físicos como o caso aqui do recipiente com uma gota de tinta ou com a tinta espalhada a gente não consegue chegar a conclusão de por que que o sistema vem daqui para cá simplesmente baseado em argumentos mecânicos por que porque esse tipo de comportamento que aparece aqui é um comportamento probabilístico que é que é muito mais relevante quando eu tenho uma quantidade muito grande de partículas quando eu tenho uma partícula é indiferente isso também é chamado vou colocar entre aspas seta do tempo de maneira relativamente informal em alguns meios em outros meios de maneira bastante precisa porque justamente eu poderia dizer olha isso aqui aconteceu no instante zero isso aqui aconteceu no instante um e t1 é maior que t0 isso ocorreu depois que isso simplesmente baseado numa percepção probabilística de que o contrário é muito muito improvável tanto que a gente nunca observa ou nunca observou é muito difícil de observar enfim não quero dizer que é impossível e também nesse sentido a gente define algumas energias energia livre de Gibbs ou de Helms a gente vai falar que são chamados potenciais termodinâmicos a gente vai falar sobre eles rapidamente que justamente eles tentam quantificar essa ideia de quanto de energia tem disponível num sistema por exemplo sobre a forma de calor né se eu sei que eu não vou conseguir transformar todo o calor em trabalho quanto que eu consigo transformar de calor né então eles existe um termo né que se chamava exergia botar o termo original em inglês tá não é mais muito utilizado mas que justamente trabalhava com esse com essa ideia né quanto de energia disponível tem aqui para transformar nisso tá bom outro exemplo importante então para a gente evoluir mais um pouco no entendimento a entropia de um gás ideal que tá passando por um processo reversível então eu tô saindo do estado A e tô indo pro estado do B então primeira lei de um que tá e de um que tá de um que tá de um Então a gente divide tudo por T E integra Do estado A ao B Desculpa aqui, é V Dividi tudo por T, o T sumiu, ficou V Bom, por definição Eu tenho Que aqui é o SB menos SA Aqui Essa integral vai dar um logaritmo Aqui em B eu tenho T Em A eu tenho T0 Aqui eu tenho V0 Aqui V Esse é um primeiro resultado Importante A gente vê como varia a entropia Na medida que muda a temperatura Ou o volume De um sistema A gente ainda pode Reescrever Eu vou copiar aqui Como a gente tem Essa igualdade Para os gases ideais T sobre T0 Então Usa aqui a propriedade Dos logaritmos Separa Agora CV mais NR É CP Que eu posso escrever Como γ CV De novo Então esse termo aqui É γ CV Eu vou deixar O CV Em evidência Aqui Vou usar de novo A propriedade dos logaritmos Botar esse γ Como potência Aqui do V Então E finalmente Eu consigo escrever Então Junto de novo Põe o CV Em evidência Junto Soma de logaritmos 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 Dos produtos Então Eu também posso escrever Essa mudança Da entropia No processo Como sendo Dado por isso No caso Em que o processo Se fosse um processo Adiabático Nota Aqui não é um processo Adiabático É um processo Qualquer Irrevertível No caso De um processo Adiabático PV Na gama É igual P0 V0 Na gama Então Essa fração É 1 Logaritmo de 1 É 0 Delta S É 0 Um processo Adiabático Então Um processo Adiabático Também é chamado De isentrópico De isentrópico De isentrópico Então Se eu tenho Aqui as isotermas Essas isotermas Vão ser Linhas horizontais Aqui Temperatura constante E se eu tenho As adiabáticas E se eu tenho as adiabáticas Que são isentrópicas Vão ser linhas Verticais Então se Esse sistema Evolui assim É equivalente A isso É uma representação Mais simples Mas são equivalentes A gente pode Estudar o sistema Nos dois Diagramas Termoginâmicos Indo um pouco Mais adiante Então Vamos juntar A primeira e a segunda Lei Na forma diferencial Então De novo Então Eu poderia escrever Du Como T Ds Menos P Dv Essas são chamadas As variáveis naturais Digamos assim Nota que Essas duas aqui São intensivas Essas duas aqui São extensivas Como agora Toda essa equação Está escrita Em termos De variáveis De estado Não faz mais sentido Eu dizer Que isso só vale Para um processo Reversível Ou irreversível Porque só depende Do estado Em que o sistema Está Então Ela é válida Para qualquer processo Irreversível Irreversível Ou reversível Escrito dessa forma Está implícito Está implícito Que u É função De s E v Poderia escrever Em termos De outras variáveis Mas Então Significa que Do 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 Ds Então Então a gente pode Comparando as duas Dizer que a temperatura O que aparece aqui É o que aparece aqui E a pressão É importante Talvez é mais usado Definir a temperatura O inverso da temperatura Como sendo A variação Da entropia Com a energia E já vai ficar Claro Por que Que é Prático Definir assim Bom Digamos De novo Eu tenho dois sistemas Em contato térmico Aqui eu vou fazer Um gráfico Da entropia Com a energia Sistema A Sistema B Então nota que a temperatura Ou o inverso da temperatura É a derivada Da entropia Com a energia Interna Então quer dizer A inclinação Da reta Eu tenho Os dois sistemas Esse tem Esse comportamento Esse tem Esse comportamento Tá Os dois estão Em um certo estado De energia E vai haver Transferência De energia De um sistema Para o outro Tá Então Vou botar Dois sistemas A e B Em contato térmico Então Eles estão aqui Bom Da onde Para onde Que vai fluir Energia Do A Para o B Ou do B Para o A Vamos pensar Em termos Da derivada O A Vai perder Uma certa Quantidade De energia Então Ele vai perder Uma certa Quantidade De energia Vai vir daqui Para cá A essa Quantidade De energia Que ele perdeu Corresponde Uma Perda De entropia Essa Mesma Quantidade De energia Que o A Perdeu Foi Absorvida Pelo B Então O B Veio daqui Para cá Absorvendo Essa energia Que o A Perdeu A essa Energia Também Corresponde Um ganho De entropia Como a Inclinação Da curva De B É maior Que a inclinação Da curva De A O quanto O B Ganhou De entropia É maior Que o que O A Perdeu Então Seria favorável Para o conjunto Que a energia Saia de A E venha Para B Então Vamos Colocar isso De maneira Lógica Como A derivada Da entropia Com relação A energia Estou mantendo Todas as outras Variáveis Termodinâmicas Constantes Como a derivada Da entropia Com relação A energia Para o B É maior Que para o A É um maiúsculo Certo Um mesmo DU Vai provocar Um DS Diferente Certo Então Nota que o DS B É positivo E o DS A É negativo Mas então Seria melhor eu falar Aqui em modo Então o DS Do universo Que é o DS Do B Menos O DS Do A Aqui eu coloquei Em módulo E botei explicitamente Menos aqui Para ficar claro Que o que nos importa É a diferença Entre os módulos Dos dois sistemas Isso vai ser positivo Ou seja O processo É espontâneo Mas como isso se relaciona Com o que a gente Já conhece Olha O que que é DS DU É um sobre A temperatura Um sobre a temperatura Que significa Então de fato A temperatura Do A É maior Que a temperatura Do B E por isso Que de acordo Com o nosso Nosso argumento Esse fluxo De calor Daqui pra cá É espontâneo Então Isso é interessante Porque a gente Vai poder definir Uma temperatura Digamos assim Para sistemas Que a gente Usualmente Não faria isso E comparar Ou entender A evolução Do sistema Em termos Da variação Da temperatura Com a energia E não mais Associado Com alguma Propriedade Física De De um certo Material Que reage De certa forma A mudança Da temperatura E que a gente Usava Para construir Um termômetro E assim por diante Então agora A ideia De Temperatura Por exemplo Tem um significado Muito mais amplo Do que Anteriormente Além disso A gente Viu que A entropia Agora O conceito De entropia Que a gente Introduziu Agora Tem uma Aplicabilidade E é Tão universal E tão importante Quanto o de energia E a gente Vai tentar Explorar isso Na sequência Obrigado